Se temos rindo, viver na casa da sol, só que nada das vezes, agora que nunca acontece. Essa é a história do meu amigo João. E quem sabe cantar faz barulho? César! E você, para a mão, se eu for 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 a ser que essa cena, essa cena é tal. Para a mão, para a mão, se eu for a mão, para a mão. E, vamos lá. Já está com o meu irmão? Mas o João casou com a vela, casamento cinco será, até parece a novela. César! Só que depois do casamento, eles não tinham demora, já. Só foi para a casada, só para enquanto procurando em três. No primeiro mês de tudo bem, no segundo mês de nada, agora mais é. Não venceram as coisas, com o brinão, não trouxão. Não podia mais chegar de tarde, se chega, será tudo bem, mas a mulher e a sombra, tudo na mão. E o que é que o João ouvia? Vamos lá! Aí, meu senhor, aqui não é sua casa, melhor é ser confortável, senão eu vou te chogar. Aí, meu senhor, procura seu trabalho, constrói para a tua casa, gestão sobre a montanha. E, meu senhor, procura seu trabalho, constrói para a tua casa. E, meu senhor, procura seu trabalho, constrói para a minha casa, gestão sobre a minha casa. E, meu senhor, procura seu trabalho, constrói para a minha casa. Você jura fidelidade, respeito acima de tudo Nunca pode se admitir que a tua mãe tem falta fora de vento O dinheiro não trabalha, mas isso são as fases da vida Amanhã ele está bem, depois que se vim abandonar Oh, vai chorar, vai chorar Oh, vai chorar, vai chorar Oh, vai chorar, vai chorar, vai chorar E o João ficou fardo daquela vida E disse que deu pra zague Arrugou a sorte de mortas que já não era a vontade E disse Dessa vida não estou a aguentar Minha sombra são miliárias E o que não tem a memória E o que é mais melhor que subiu A minha esposa não me acorda Ela diz Não posso fazer nada Porque a casa também não liga O jogo não posso assistir Porque na esquerda é novela Cansada não posso brincar Vou voltar pra minha velha Procurar um emprego Me separar e da vida Estou cansado da mãe terra Arrué Estou cansado da mãe terra Arrué 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 Toda hora é só E aí Se você Aqui não passa pra casa Melhor é se comportar E aí Se não me pode chutar E aí Vou Se não E aí Arrué Construir Arrué Construir Construir Arrué Ficando com a tua filha Ficando com a tua filha Eu vou embora Eu vou embora Se não me pode chutar E aí Ficando com a tua filha E aí Construir Construir Se não me pode chutar E aí E aí Ficando com a tua filha Aqui não passa pra casa Melhor é se vou faltar E aí Se não me pode chutar E aí Muito obrigado Faça um barulho! Ficando com a tua filha Ficando com a tua filha